Eu provei o amargo da traição Me encontrei no poço da escuridão Eu clamei ao céu, eu clamei a Deus Onde estava quando eu precisava de ajuda, Senhor Já fiquei dias numa prisão Me perguntei o motivo e a razão Quando então sonhei que eu seria alguém Que o futuro me espera Preciso entender que não estou só Não pare de lutar Não deixe de buscar Não desistir, mas prosseguir para vencer Não deixe de sonhar Você vai alcançar Fazendo seus sonhos Realidade é só Confiar Reencontrei forças Pra continuar Hoje eu sei, comigo Deus estará Se quiser vencer, deixe Deus agir Ele vai estar contigo, com Deus você é o vencer Não pare de lutar, não deixe de buscar Não desistir, mas prosseguir para vencer Não deixe de sonhar, você vai alcançar Faça dos seus sonhos, realidade é só Não pare de lutar Não deixe de gostar, não desistir, mas prosseguir para vencer Não deixe de sonhar, você vai alcançar Faça dos seus sonhos, realidade é só Faça dos seus sonhos, realidade é só Confiar, irmão Creia em Deus, creia e não pare de lutar Faça dos seus sonhos, realidade é só Faça dos seus sonhos, realidade é só Faça dos seus sonhos, realidade é só As águas, que são As águas se agitavam em rancor Em rancor Então eu vi Jesus, andando sobre as águas deste mar Então Jesus, andando sobre as águas, me chamou E ao sair do barco, caminhei ao seu favor Eu não acreditei Eu não acreditei Que estava lindo a Ele sobre o mar Mas logo comecei a afundar Ele me deu a mão Ele me deu a mão Tirou-me da aflição Jamais Jamais Me abandonará Se isso era temporal Passou o ventafão És o meu Senhor Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Ele deu que estava indo a Ele sobre o mar Mas logo comecei a afundar Ele me deu a mão, tirou-me da aflição Jamais me abandonará Se eu sou o temporal, mas sou o bem da mal És o meu Senhor Se me deu a mão, tirou-me da aflição Jamais me abandonará Se eu sou o temporal, mas sou o bem da mal És o meu Senhor Eu confio em ti Oh 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 O que dizer? Quando errar é difícil suportar a dor da culpa Me arrependi, mas não sei Por que os olhares me condenam e me acusam Sei que me perdoou Meu Senhor que morreu numa cruz Pelos meus pecados Pelas minhas transgressões Mas eu vou superar Essa fase vai passar Meu Deus é fiel E vai me ajudar Vou confiar e crer Pois Jesus é meu amigo Ele pode mudar minha história As acusações que vêm Pra me deixar abatido Tenho forças Busco forças E eu sei que vou vencer Pois Cristo está em mim Eu sinto Ele aqui Nada vou temer Pois Deus me deu uma nova chance E de ser feliz Feliz Sei que me perdoou Meu Senhor que morreu numa cruz Pelos meus pecados Pelos meus pecados Pelas minhas transgressões Mas eu vou superar Essa fase vai passar Meu Deus é fiel E vai me ajudar Vou confiar e crer Pois Jesus é meu amigo Ele pode mudar minha história Eu vou confiar As acusações que vêm Pra me deixar abatido Tenho forças Busco forças E eu sei que vou vencer Pois Cristo está em mim Eu sinto Ele aqui Nada vou temer Pois Deus me deu uma nova chance De ser feliz 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 Quantas vezes eu errei contra ti Afastar de ti parecia a solução Mas foi em vão o quanto eu sofri Ó Senhor, eu quero tanto te falar Quantas vezes eu errei contra ti Afastar de ti parecia a solução Mas foi em vão o quanto eu sofri O mundo parecia o melhor lugar Mas decepção eu pude encontrar E os meus olhos a chorar Quero voltar pra casa de pai O mundo é nunca mais Jesus é a paz que minha alma pode ter Eu nunca mais vou te deixar Pra sempre vou te amar Vou te amar e ao teu lado sempre está Quero voltar pra casa do pai O mundo nunca mais Esse é o melhor lugar Mas decepção eu pude encontrar E os meus olhos a chorar Quero voltar pra casa do pai Quero voltar pra casa do pai O mundo nunca mais Jesus é a paz que minha alma pode ter Eu nunca mais vou te deixar Eu nunca mais vou te deixar Pra sempre vou te amar Vou te amar e ao teu lado sempre está Jesus Jesus Eu nunca mais vou te amar Nunca mais vou te amar Eu vivia perdida em uma fantasia Tentando encontrar o amor como sofri Que decepção eu passei Nas proações me deixaram só Nem deu pra contar quantas vezes chorei Procurando alguém Mas não vi ninguém, ninguém Foi assim que eu encontrei uma pessoa especial Um amigo de verdade me ajudou a levantar Sempre esteve aqui Tão perto de mim Só agora o conheci Jesus me deu a nova chance de viver Esse amigo de verdade me ajudou a levantar Agora sei o que é ter paz Verdadeio amor Hoje vivo nova vida Não sei o que é ter paz Assim que eu reencontrei uma pessoa especial Um amigo de verdade me ajudou a levantar Sempre esteve aqui Tão perto de mim Só agora o conheci Jesus me deu a nova chance de viver Jesus me deu a nova chance de viver Agora sei o que é ter paz Agora sei o que é ter paz Verdadeiro amor Hoje vivo nova vida Meu Senhor Meu Senhor Meu Senhor Seja... Jerusalém Não temas Tu não serás Envergonhada Não te envergonhes Tu não sofrerás Humilhações Alegra-te E ouve Filho meu Não temas Tu não serás Envergonhado Não te envergonhes Tu não sofrerás Humilhações Alegra-te Envergonhado Jerusalém Jerusalém Cidade Santa Toda alma forjada Contra Ti Não prosperará Toda língua levantada Contra Ti Tu a condenará Tua condenará Darei a Ti Escudos de rubis E os Seus muros De pedras De pedras preciosas Tu não secarás Serás manancial Serás manancial De águas E terás Paz As montanhas As montanhas podem Desaparecer E os mortos E os mortos Podem Se desfazer Não se acabará Não se acabará Jerusalém Cidade Santa Cidade Santa Toda alma forjada Toda alma forjada Contra Ti Não prosperará Toda língua levantada Contra Ti Tu a condenará Darei a Ti Escudos de rubis E os Seus muros De pedras De pedras preciosas Tu não serás Serás manancial De águas E terás Paz Assim diz o Senhor Não temas, filho meu Eu sou Com Hei Com Hei Enfim Gostou Com Hei Música Quem era eu? O que eu fiz para estar aqui? Música Preso em minha culpa Carrego um fardo que é só meu Sei que meu pai sempre me amou E eu renunciei Mas hoje estou de volta Como vai ser bater na porta Do amor que eu rejeitei Mas já ouço o grito É o meu pai A me avistar Chamando meu filho Quanto tempo Eu estou a te esperar E eu choro Eu oro Ao me aproximar de ti E ao chegar em teu colo Debaixo dos teus olhos Posso descansar Quem era eu? O que eu fiz para estar aqui? O que eu fiz para estar aqui? Agora estou de volta Agora estou de volta Como vai ser bater na porta Do amor que eu rejeitei Mas já ouço o grito Mas já ouço o grito É o meu pai A me avistar A me avistar Chamando meu filho Chamando meu filho Quanto tempo Eu estou a te esperar Mas já ouço o grito É o meu pai A me avistar A me avistar A me avistar Chamando meu filho Quanto tempo Eu estou a te esperar A te esperar Você sabe o quanto Deus lhe ama Você sabe o quanto Deus lhe protege Quantas vezes Quantas vezes você passou Por momentos de escuridão Que pareciam ser o fim Se lembra daquela noite Em que você chorou Procurando um amigo Para desabafar Mas você não encontrou E se frustrou E então pensou Em desistir Filho Filho Eu estou aqui Para te ajudar Eu sempre te amei Por ti me entreguei Não importa A dor que esteja Em teu coração O que importa O que importa É que eu estou aqui Naquele instante Jesus falou Eu estou aqui Não temas pois Eu sou contigo Solidão Solidão Já passei E desprezo Também Tudo isso Por você Filho Eu estou aqui Para te ajudar Eu sempre te amei Por ti Por ti me entreguei Não importa A dor que esteja Em teu coração O que importa É que eu estou aqui Quantas vezes Você chorou O mundo te machucou Yeah Mas o Senhor Jesus Te faz mais O que vencedor O que vencedor Eu estou aqui Para te ajudar Eu sempre te amei Por ti me entreguei Eu sempre te amei Por ti me entreguei Por ti me entreguei Eu sempre te amo O que importa É que eu estou aqui O que importa É que eu estou aqui O que me importa É que eu estou aqui Estava cansado de sofrer Desiludido por viver Sofrendo tanta humilhação Dor, decepção Mas Jesus Cristo aceitei Nele refúgio encontrei Para afastar meu coração Deste mundo de ilusão Hoje minha força está em Cristo E em minhas lutas sei Comigo Ele está e permanecerá Pois Ele é fiel a mim Deus tem o melhor Para mim Deus tem o melhor Para você O impossível vai acontecer E você vai perceber O quanto é bom A gente confiar Deus tem o melhor Para mim Deus tem o melhor Para você Não desista de sonhar Nunca pare de lutar Pois Ele vai te dar Vi tanta coisa acontecer Cristo mudando o meu viver Hoje sou mais que vencedor Em Jesus o meu Senhor Que novas vestes me entregou E meu passado apagou Mesmo não merecendo nada do que fez Agora Jesus é meu amigo Antes o conhecia Só te ouvi falar E agora posso cantar Pois sei que Ele está aqui Deus tem o melhor Para mim Deus tem o melhor Para mim Deus tem o melhor Para você O impossível vai acontecer E você vai perceber O quanto é bom A gente confiar Deus tem o melhor Para mim Deus tem o melhor Para mim Deus tem o melhor Para mim Não desista de sonhar Nunca pare de lutar Pois Ele vai te dar Deus tem o melhor Para mim Deus tem o melhor Para mim Deus tem o melhor Para mim O impossível vai acontecer E você vai perceber O quanto é bom A gente confiar Deus tem o melhor Para mim Deus tem o melhor Para mim Não desista de sonhar Nunca pare de lutar Pois Ele vai te dar Como a flor que brotou Como o vale da manhã Foi assim o nosso amor Com você me encontrei Nova vida, vamos ter Uma nova história Agradeço ao nosso Deus Por unir você e eu Sou feliz, sempre quis Ter alguém perto de mim Um amor tão forte assim Aceitar, Deus falar Ser o guia desse amor Seja onde quer que for Ele nos conhece bem Só com Deus Podemos ir além Sempre haverá um amor Se ficarmos unidos Não importa o que houver Mesmo se preciso for Sacrifícios faremos E permanecerá Nosso amor Eu tenho tempo a te dizer E agradecer a Deus Me entregando aos braços seus E para sempre vou lembrar E cantar essa canção Que é pra você saber Que vem do coração Que vem do coração E permanecerá Nosso amor E permanecerá E permanecerá Nosso amor Permanecerá Sacrifícios Sacrifícios faremos E permanecerá Como a flor Que brotou Como orvalho Como orvalho Da manhã Foi assim O nosso amor Que vem do coração Amém. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí